O que é legal da Praça do Samba, a Praça do Samba é um evento que acontece uma vez por mês, sempre no último domingo do mês, na rua Belmiro Braga, que tem a participação das Tias Bairras Paulistas, que é um grupo de vários bairros e várias escolas, que é uma entidade, e toda a verba dessa feijoada que elas fazem vai para o órgão que elas trabalham, que é a Associação Claridade. E junto com isso o Colombolo faz uma roda de samba, às três horas da tarde, vai até oito horas da noite, cantando sambas paulistas, de compositores novos, como os grandes mestres da velha guarda do samba paulista. E na verdade o que acontece? O Colombolo acontece durante o mês inteiro, então as oficinas de samba de bumbo, tem a ala dos compositores, tem o trabalho educacional que estou fazendo com o mestre Pio, o Max, então tem vários trabalhos que o Colombolo anda fazendo e a praça do samba é o ápice de tudo isso, tudo que acontece durante o mês na praça acaba sendo a união de tudo isso que vem acontecendo. Isso é importante para fortalecer tanto os novos compositores, como os compositores que já estão há muito tempo no samba, que conseguem mostrar suas obras, no caso do Tonhão, do Tabajara Rosa e outros que estão chegando, e como gente nova. A praça na verdade é a parte do glamour dentro do Colombolo, porque aí é a festa, é a confraternização, acho que isso é um grande encontro, é uma grande festa. Tem o lado importante que a gente consegue manter essas obras do talismã, cantar Paulistinha, Zeca da Casa Verde, Toliquinho Batuqueiro, Geraldo Filme e outros tantos. E sempre está aparecendo gente ilustre lá participando, agora teve a Fabiana Cosa, Silvio Modesto, já teve o João Borba. O que vai acontecer agora no domingo vai fechar com samba de bumbo. O Tomás Basto, que agora é coordenador de samba de bumbo do Colombolo, ele vai finalizar com samba de bumbo, não sei se vai ser o de Mauá ou vai ser... Aí vai ser uma grande festa, vai desligar os microfones, vai virar o que acontecia em Pirapora e como acontece ainda em Vinhedo, acontece... Vamos ver o que vai acontecer. Acho que é isso. Vamos ver o que vai acontecer.